A CIDADE NO BRASIL Permita que eu entre com a princesa. Está bem. Princesa, general Hannibal, já estava de saída, mas fique à vontade para visitar a senhora Keyla. Por que proibiu minha cunhada de cultuar Baal e a Sarah? Não coagia, senhora Keyla. Apenas expliquei a ela como fiz a vocês que não gostaria de ídolos em minha casa. Creio no Deus de Israel. O que os meus deuses fizeram ao Senhor para que sejam proibidos de adentrar a sua casa? Nada, princesa. Não tenho nada contra a adoração da senhora Keyla, sua ou de qualquer outro Fenícia aos seus deuses. Peço apenas que respeitem a minha crença. Não tem direito de proibir a mãe do herdeiro do trono da Fenícia de se restabelecer sem a presença dos seus deuses? Em minha casa tenho todo direito, general. Está sob as ordens do rei Acabe. E a cumpri abrigando a senhora Keyla. E tem que cumprir todos os desejos dela. Repito que a senhora Keyla não se opôs ao meu pedido. O senhor a constrangeu, meu senhor. Intimidou a senhora Keyla. Não intimidei ninguém, general. Vamos lá ver o que está acontecendo sem senhora. Descontando a sua raiva por ter sido obrigado a receber uma mulher e uma criança em sua casa. Não ajo movido por vinganças tolas. Cala a boca, os dois! Princesa Jezabel. Princesa Jezabel, os generais, a senhora Keyla está preocupada, pediu que viesse saber o que está acontecendo? Minha cunhada precisa de um ambiente tranquilo para se recuperar. Com todo respeito, princesa. Não sou eu o causador dessa discussão. Se não tivesse proibido os ídolos de sua casa, nada disso teria acontecido. Jamais proibir a devoção da senhora Keyla aos seus deuses. Apenas pedi a ela a gentileza de não tê-los em minha casa. Porque cultua o Deus único. Por isso deu fuga ao profeta Elias e aos demais. O soberano não ordenou a perseguição aos profetas. E não dei fuga a eles. Eles fugiram por seus próprios recursos. Obedece ao rei Acabe? É leal a ele? Sim. Se o rei ordenasse que deixasse as estatuetas de minha cunhada em sua casa, obedeceria? Não há necessidade disso. Baal e a Serah não fizeram nada até agora. Não é mantendo-os aqui que o farão. Vejo que está melhor. Sim. Baruch também. Fomos muito bem recebidos e estamos sendo muito bem tratados na casa do general. Estimo saber. Verifique os aposentos de Keyla. Apenas por uma questão de segurança. O príncipe requer proteção especial. Leve-me ao porcento. O senhor não se opõe a isso? Não. Por mim tudo bem. Por aqui, general. Vá com ele, Joana. Talvez eles precisem de alguma informação mais particular. Sim, senhor. A princesa aceita um copo de água? Prefiro beber no palácio. Sei da escassez por causa da praga de Elias. Os seus soldados tiveram alguma notícia do paradeiro de Elias? Não. Nem dele, nem de nenhum outro profeta. Encontraremos, Elias. Seu pai? Como está o rei de Baal? Bem. Preocupado com o neto. Baruch vai ficar bom logo. O senhor tem filhos, general? Não sou casado, princesa. Uma coisa não impede a outra. Para o meu povo, sim. Um homem viril, como você, deve ter muitas mulheres aos seus pés. Jezabel. Acho melhor conversar de uma forma aqui. Mariela, qual o problema? Gosto de homens definidos. Só acho um desperdício que não possam se definir para o nosso lado. Mariela. Ele tem se alimentado direito? Eu tenho zelado por ele, senhor. Dido, entretanto, atrapalha... Ele não pode ficar descoberto. Só estava assim porque... Tem que verificar a temperatura dele com frequência. Entenderam? É o que tenho feito, senhor. Dido tem estado aqui praticamente o tempo todo, general. Baruch está sendo muito bem cuidado. A princesa já está de partida. Pode-se retirar. Gostei de ver Baruch. Mesmo doente. Melhor não deixar a princesa esperando. Claro. Gostaria de ficar sós com o meu filho. Por favor. Quilo e Baruch precisam ser retirados da casa de Basilai. Você, a sacerdotisa de Asserá, diga ao seu pai que o general se recusou a colocar estatuetas dos nossos deuses e isso será o suficiente. Mande Dido ficar. Vamos embora. Isabel. Vai aceitar que o general se imponha sobre nós? Não. E o que pretende fazer? É. É. É.